Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, voltamos com The Last of Us Parte 2 e sim, eu sei que a gente não tá indo bem com os vídeos desse game aqui no canal, porque com certeza a maioria das pessoas já viram tudo que o game proporciona, mas a ideia aqui é fazer apenas mais este vídeo ao menos, pra que futuros jogadores consigam essa informação. Como sabemos, The Last of Us Parte 2 com certeza, assim como o primeiro game, será atemporal. Muitas pessoas vão jogar e jogar, novos jogadores vão surgir todos os anos e vão buscar a informação na internet, né? Pra eles e pra você também, caso ainda esteja jogando pela primeira vez, não viu conteúdo nenhum, pra não pegar nenhum spoiler, né? Tá aqui a dica pra que você consiga, sim, essa belezinha, caras. Segue a dica sobre onde encontrar uma das mais mortais armas do jogo, a lança-chamas. Em determinado momento do gameplay, você vai estar controlando a Abby, né? Vai conhecer Lev, um Serafita que vai te acompanhar por alguns momentos, né? E certa hora, você vai estar com o Lev descendo um enorme edifício lotado de perigo. E aqui, você precisa tomar muito cuidado pra não perder os itens escondidos entre os andares, tá? Vamos lá. Quando você conseguir uma máscara de proteção pro Lev, obrigatoriamente, pra continuar descendo os andares, você vai precisar usar isso aqui. Desça o quanto você puder até chegar nesse local, pessoal, onde pra continuar descendo os andares, você vai precisar pular de um pro outro. Pronto. É exatamente aqui que a magia acontece. Existem alguns instaladores, tá? Alguns corredores, se eu não me engano, também, enfim, mata todo mundo. Chegando nessa sala, pessoal, atenção, pois é exatamente logo à frente, tá? Que o seu lança-chamas vai estar escondido. Vocês estão vendo esse corredor? Peguem como referência, tá? O quadro vermelho ao lado direito, tá? Ok? É nesse corredor aqui. Vejam que vocês terão uma porta à direita também. É um banheiro. Entrando ali, galera, olhe ao seu redor e você verá uma passagem. Bingo! Siga por ela e assim você vai dar de cara com o lança-chamas. Como vocês podem ver, é muito simples, né? Não se atentar a isso e continuar reto por aquele corredor. Não se deixe enganar, pessoal. Já falei e repito, se você não explorar nesse game, você vai perder muita coisa boa pra ajudar no seu gameplay, tá? Com o lança-chamas em mãos agora, fogo no parquinho, bicho! Manda bala mesmo, que é muito legal. É isso aí. Dica rápida, tá? Provavelmente não traremos mais dicas de The Last of Us Parte 2 aqui no canal, por conta do que eu falei pra vocês. Mas, se por algum milagre da santa na janela, sei lá, a galera comentar, né? Vocês comentarem aqui que querem mais vídeos, alguma coisa do tipo envolvendo o game, ok. Nós traremos sim, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção que todos vocês têm dado ao conteúdo de The Last of Us. A quem deu, né? A quem deu atenção a esses conteúdos, muito obrigado. Foi um conteúdo excelente, muito gostoso de fazer, principalmente as lives, a cobertura antes do lançamento do jogo. Muito obrigado de coração, tá? Não sei se voltaremos a falar dele aqui, mas caso não, fica aqui a minha gratidão. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, comentem também pra ajudar o trabalho que a gente faz aqui, beleza? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Os links todos abaixo na descrição do vídeo. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí